Música A Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, que investiga o descumprimento de contratos de operadoras de planos de saúde de pessoas com deficiência, ouviu o posicionamento das empresas que representam os planos sobre cancelamentos unilaterais e o não cumprimento de decisões judiciais. O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, disse que vai convocar os presidentes das empresas dos planos de saúde. Após quase quatro horas de reunião, as empresas que representam os planos de saúde disseram que não podiam garantir que não haverá mais cancelamentos unilaterais por parte dos planos de saúde que são associados a elas. A Associação Brasileira dos Planos de Saúde, a Abrange, a União Nacional de Autogestão e Saúde, a Unidas, a Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fena Saúde, informaram que cumprem o que está previsto em resoluções e que são repassadas para os planos. Ao longo da reunião, os deputados que integram a CPI fizeram diversos questionamentos sobre o não cumprimento dos contratos. Entre eles, a falta de transparência de dados sobre o número e o perfil das pessoas que tiveram os planos cancelados. Todas as perguntas que a gente faz parece que a gente está na lista do país da maravilha. Está tudo maravilhoso e não acontece cancelamento nenhum. Só em uma das operadoras tivemos 6 mil cancelamentos do ano passado para esse ano de pessoas com deficiência e eles ganharam 6 mil pessoas típicas. Então, está cansativo falar sobre isso. A gente vai ter que ir mais a fundo para a gente poder realmente descobrir o que está acontecendo. Também esteve presente na reunião o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Rebello. Ele foi questionado sobre a demora na resposta das denúncias feitas por familiares de pessoas com deficiência e informou que não tem dados sobre o número de pessoas com deficiência atendidas pelos planos e que precisa cumprir um prazo para verificar essas denúncias. Quando acontece essa reclamação, a agência tem um prazo de 5 dias, no caso, para que a operadora nos responda quando trata as questões assistenciais. O que é que vai acontecer ao final desse processo? É apenas uma multa para a operadora. Nós não temos poder de exigir que uma determinada situação acontecida no passado que volte a ser restabelecida. Obviamente tem alguma outra ferramenta, mas não através daquela reclamação. Então, uma vez feita essa reclamação, o máximo que pode acontecer no caso para o beneficiário é tomar conhecimento de que, caso não tenha sido resolvido pela operadora, é que seja aplicada uma multa a ela caso comprove uma infração. Familiares de pessoas com deficiência e autistas falaram sobre as negligências dos planos de saúde com o aumento abusivo das mensalidades e negativas de coberturas para procedimentos e tratamentos que são essenciais para o desenvolvimento das crianças. Não estão respeitando regras. Eles estão passando por cima de liminar, de sentença, crianças com home care, crianças perdendo tratamento, clínicas reduzindo horários. Então, várias coisas acontecendo. Cada autista, cada PCD é diferente um do outro. Então, eles não podem lidar com a gente como se fosse protocolo. O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, disse que vai ser necessário convocar os presidentes dos planos de saúde para que eles possam explicar os motivos dos cancelamentos e do não cumprimento de medidas judiciais. Com base nas operadoras que estão, de fato, efetuando o cancelamento, vamos chamar os presidentes das empresas. Direto. Primeiro, a gente fez essa pergunta. Quem vocês querem mandar? Não é para falar. A associação, que tem a Abranges, tem lá 100, plano de saúde embaixo. A Fenda Saúde tem mais X. Tá bom. Então, eles representam vocês. Só que, aí eu dei uma sugestão no final. Voltem para suas casas, firmem esse compromisso, peguem o poder para responder por eles, voltem e respondam. É isso que a gente quer. A gente quer, de fato, estabelecer um compromisso. Porque, o que a gente não pode? Continuar cancelamento. Senão, eles estão ferindo aquilo que eles combinaram, nem comigo. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, numa reunião que foi feita há meses atrás, há um, dois meses atrás. Então, a gente quer esse compromisso, para que, de fato, não haja mais cancelamento como está acontecendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho